O que é uma amizade de verdade pra você? Ninguém, ninguém jamais vai conseguir explicar em palavras o que é um amigo, o que representa um amigo, uma amizade de verdade. Porque só quem tem um amigo de verdade sabe como é que é. Tem amigo que a gente passa o dia todo em contato, não tem? A resenha é grande, não acaba mais, é o WhatsApp, liga e conversa, se encontra e sai, bate papo, fala besteira, ri. E tem aqueles também que às vezes some, desaparece, mas basta a coisa apertar, estalou o dedo e a gente sabe que pode contar com eles, eles chegam. Caramba gente, tem momento na vida da gente que a gente não consegue imaginar como seria se não fosse com um amigo do lado, abraçando, ouvindo, aconselhando, não é? Prestando atenção no que a gente está dizendo, não tem esse momento? Aquela paciência, até mesmo na bronca que o amigo de verdade dá. E não adianta tentar esconder qualquer coisa dele, sabe? Porque você liga para um amigo quando você está ruim, você fala, Peraí meu irmão, como é que você está? Aí quando você fala, ele já fala, o que foi? Está acontecendo o que? Não, fala aí logo, não é assim? Basta um alô e conhece a voz da gente como é que está, né? E quer saber o que é, essa coisa de amizade, gente, é muito engraçado. A pessoa está solteira, daí anda o tempo todo com um amigo, para um lado e para o outro, a amiga está com você, o amigo está com você, vai para toda a festa, praia, ou simplesmente fica em casa sem ter o que fazer, é todo mundo junto, daí você conhece uma paquera, aí você começa a ficar gostado daquela pessoa e vai se afastando do amigo, é normal, porque aí você está na sua vida cotidiana, curtindo o seu amor, e o amigo fica só na resenhazinha, no telefone, não é assim? Agora, quando acontece um probleminha, né? Quando acontece um probleminha, vai que o cara pisou na bola com você, o seu amor fez besteira, aí pisa na bola, te decepciona, imediatamente quem chega, o amigo, a amiga, chega logo, toma conta de tudo, o que foi, tenha calma, levanta a cabeça, vamos para frente, estamos juntos, não é assim? Nem que seja para beber, tomar uma cana e depois cair no choro, ou então vai com uma crise de risco, começa a ficar rindo, 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 amigo, gente, é algo divino, é gente que Deus coloca nas nossas vidas, são anjos, sabe? Às vezes são chatos para caramba, às vezes são ciumentos, às vezes são meio lerdos, às vezes são maravilhosos, pobres de quem não tem um amigo de verdade, sabe? Daqueles que você não esconde nada, nem as besteiras, nem as merdas que fizeram, desculpa a palavra, nem você não esconde, principalmente as besteiras, né gente? Do dia a dia, e aí o amigo chega e conversa com você, e você tem a liberdade de dizer, enfim, é por isso que a decepção de amigo, gente, é que dói mais, porque amigo é escolhido, amigo é cativado, por exemplo, você tem um irmão, filho do seu pai e da sua mãe, você não escolheu o seu irmão, mas o amigo não, você escolheu, ele meio a milhões e milhões e milhões de pessoas, é escolhido para ser o seu irmão da vida, hoje eu quero falar para você que de repente vive um momento onde se afastou dos seus amigos de verdade, ele entende o seu afastamento, você pode ter certeza, se é de verdade, entende, amigo sabe da sua fase, sabe sim, compreende, ele apenas fica guardando um sinal, um pedido de ajuda para, como sempre, mergulhar nos seus problemas, e muitas vezes esquece até os próprios problemas, não é assim? Então, você tem esse amigo, tem? Então hoje eu fiz essa reflexão para te lembrar que você tem anjos à sua disposição, anjos malucos, às vezes lerdos, às vezes abestalhados, às vezes chatos, às vezes controladores, outras vezes impacientes e brutos, mas eles estão com você de verdade e te amam de verdade, porque der e vier vão estar do seu lado, marque hoje aqueles amigos verdadeiros, ou simplesmente, do nada, se faz diferente, dá uma ligadinha, do nada, assim, para o seu amigo, para a sua amiga, aquela pessoa que você ama de verdade, quando a pessoa atender o telefone do jeito que ela atende, oi, ei, você fala assim, hoje eu só liguei para dizer que eu amo você, e que você é muito importante na minha vida, não abandone o seu amigo, sabe, nunca, se afaste, viva a sua vida, mas o abandono é ruim para caramba, faz isso, tem uma frase na Bíblia, uma passagem na Bíblia que diz assim, não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão, melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante, está em provérbios isso, então hoje, é para a gente reconhecer, esse amor que é incontrolável, que é insubstituível, que é maravilhoso, amor de amigo, amor de irmão, amor de verdade, tá bom? E você sabe, quantas e quantas vezes precisou chorar, quantas e quantas vezes precisava de um ombro, e estava lá do seu lado, aquela pessoa que não abre mão nem a pau, independente do que você fez, você estando certo ou você estando errado, o amigo está contigo, está do seu lado, está ali de corpo e alma, chora por você, sofre por você, mas também é o amigo de todas as horas, que ri, que descobre, que compartilha, amigo, que coisa boa é ter amigo, então hoje, nunca tinha feito uma reflexão para os amigos, simplesmente você vai surpreender aquela pessoa que você ama de verdade, vai marcá-la aqui, ou simplesmente vai ligar dizendo, ei, amiga, obrigado por você existir na minha vida, você é um anjo de Deus, eu te amo, faz isso, tá bom? Reconhece essa amizade linda, reconhece essa irmandade, dada por Deus, Deus,